O Papo Marginal hoje vai ser clássico. A gente vai sair dos clássicos dos filmes pra ir pro clássico do clássico do neoclássico do rap, que é o humano Geto ZN, mano. Neoclássico. Fala aí, mano. E aí? Então, mano, cara, é uma satisfação estar contigo aqui, mano. Obrigado, obrigado. Eu sei que vocês curtem o trampo sempre que eu vou no evento de vocês estar tocando. Mano, a gente é teu fã, cara. Geral, porra, curte, pô. Desde a época das batalhas, mano. Obrigado, eu sei, mano, eu sei. E, tipo assim, isso pra mim que importa. Os fãs que eu bato de frente e é parecido comigo, tá ligado? É quando tu sente que tu fez um trampo mesmo pra... Muito puro, né, mano? Falou, tô ok, tô ok. Quem se identifica, assim, maneão. Mano, então, conta pra gente aí, cara. A maior galera que assiste o Marginal aí é a galera da batalha, que vai pra batalha que sonha, tá ligado? E seguir o mesmo caminho que, pô, você seguir o Xamã, que é batalhar, batalhar, batalhar. Conta aí como é que era na época da batalha aí, mano. A escorreria. Acho que a palavra que define tudo é despretensioso, sacou? Sempre foi despretensioso. Até ganhar a batalha do Real não tinha mais letra escrita, saca? A primeira batalha... Foi uma experiência necessária pra caralho. Não digo a primeira batalha que eu batalhei, mas a primeira batalha do Real que eu ganhei foi o primeiro evento grande em que eu tive a oportunidade de... Não posso dizer... A oportunidade de estar me expondo como artista, sacou, mano? Pegar um mic e rimar pra dois mil pessoas e todo mundo... A batalha é isso, né, mano? É obrigatório. Todo mundo vai gritar pra sua lógica, sabe? E tu... Cada... Quanto mais você faz os outros gritos, você fala, cara, eu tô dentro da lógica, mano. Eu posso fazer esse bagulho, eu não tô dando mole, não. A primeira é mais que um teste, né, mano? E depois quando tu ganha a segunda, a terceira, a quarta, tu fala... Porra, maneiro. Eu tô na lógica, eu tô indo certo. E... Foi o meu primeiro contato... Verdadeiro. Eu era rap de rádio, sacou, mano? De CD, de... Foi o meu primeiro contato real com o mundo do hip hop, sacou? A cena, né? Hip hop, o círculo social hip hop, sacou? Porque você vê que... Antes do cachê, o respeito é fundamental, mano. Pelo menos nessa época que eu comecei, sacou? Agora tem o que brota do nada. E realmente o dinheiro eu compro o respeito, mas... Nessa época era fundamental você ter o respeito primeiro pra você ir atrás do seu cachê, tá ligado? Pode crer. Eu acho que a minha batalha, a minha fase de batalha foi isso. Foi despretensiosa, sem pretensões, sem empresários, sem royalties, sem view, não tinha YouTube. Tinha YouTube, no começo do YouTube. Mas também foi isso, foi uma fase de aprendizado artístico fenomenal, sacou? E o que Timóteo te motivava? Tu trabalhava o dia inteiro, mano. Depois tu ia lá batalhar, tá ligado? Não lava grana, assim, não tinha essa parada de views. O que Timóteo te motivava mais era o quê? Era a galera, era os aplausos... O meu dia a dia. O meu dia a dia. Eu sempre fui um cara... Meio assim, eu senti que eu poderia ser um escritor, sacou? Igual você, porque eu sempre senti essa necessidade de passar o meu relato pros outros, sabe? Às vezes até demais, às vezes até... O mundo fala, pô, você é um cronista, você é um repórter, tá ligado? E eu achava isso, eu achava que era legal ir lá, falar pros outros, tá ligado? Eu trabalhei pra caralho no Vandão, vim aqui fazer um rap. Tá duro porque tu quer, se eu consigo, tu consegue, tá ligado? A minha onda era essa, de jogar que aquilo ali não é derrota, sacou, mano? Tipo, no começo, depois de um tempo, a rotina cansativa se torna meio depressiva, sacou, mano? Foi quando eu me vi mais instável no meu caminho, sacou, mano? Quando eu bati de frente com isso. A primeira vez, eu vivi o bagulho há anos, um dia eu acordei, mano, e como é que eu não vi isso? Eu falei, caralho, os caras tão ricos pra estragar o rap, tá ligado? Vários ficam enriquecendo, matando o rap, sacou, mano? Esse bagulho, aí, quando tu entra em conflito a primeira vez, tu é escritor independente, tu sente muito isso, sacou, mano? É que tipo, a realidade, às vezes, vem de menos, né, mano, do que a ficção, tá ligado? Eu acho que é isso, eu acho que... Ainda me espera muito isso da arte, que a arte seja ficciosa, tá ligado? A arte real sempre choca, de qualquer forma, né, mano? Sei qual é, e, pô, o trem, mano, tem coisa do trem, eu também tenho uma relação boa com o trem, porque, enfim, o primeiro livro eu escrevi, todo no celular, dentro do trem. Sim, o Ramalco, tu pega o Santo, Santa Cruz? Santa Cruz, mano, é o Santo Dantas, tá ligado? Eu sei, a gente trocou essa ideia, eu sou mais baixada, Zona Norte, Zona Norte, baixada pra lá. De Aperibe, de Aperibe, sim, sim. O Ramalco, a gente pega, é só passei dois, né, Dado? É, de... De Eudoro pra lá? Não, mas é de onde que só passa os dois, é do... Do Maracanã, né? Do Maracanã pra lá, só passa Santa Cruz e Aperibe. Aí depois é, aí, do Maracanã pra lá, vira pra direita, pra Gramacho, mano. Aula de geografia, rapaziada. Ah, moleque. Quando você sair de casa, você vai saber andar de trem. Geografia da Supervia, mano. Cuidado com o barulho da porta. Então, e, pô, o que eu tava falando, o trem é um lugar que tu aprende muito ali, cara, tu vê de tudo, mano. Tem várias conversas paralelas, pô, tem vários camelôs mandando, pô, bem ali pra gente. O trem é aglomerado, mano, tu vê os tênis, sacou? Tu vê os celulares, tu fala, caralho, é celular pra mão do maluco, aí tu vai ler a pesquisa, pô, mania. Tu vê um óculos, é um mix, né, gente. Porque a viagem é longa, tu vai olhando pra tudo, tu não quer ficar olhando pra cara dos outros, tu vai olhando pras coisas, né, mano. Sim, vai analisando, sim, sim, eu gosto. Tu já trouxe as paradas pra tua arte, levando no vagão, porque tu também tô ligado que tu faz umas artes plásticas, elas fazem os quadros. Muita, 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 muita vez eu fui com mercadoria direto pra batalha, pra terminar de vender. Ah, tu vendia na batalha? Mano, o Mike Master, eu vendi meu último torcido na porta do, 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 era o Gandjá? Não, ainda era o, eu não sei se foi, é, agora é os dois, agora é o Gandjá só, né, mas era o Lapaz, não foi? Era o lado do Lapaz. Sim, e, tipo, às vezes eu penso que esse bagulho me prejudicava em certos momentos decisivos. Eu me senti cansado, eu falo isso com o Xamã o tempo todo. Eu gostei de perder pra ele, porque é um cara bom e, tipo, a força do teu inimigo revela tua força, né, mano? Aí, tipo, perder pra uma pessoa mais fraca aí é me desmotivar. Falei, foi, foi bom ter perdido pra um cara bom, mas eu, comigo, eu achei que eu poderia ter rendido melhor se talvez eu não tivesse trabalhado. Mas aí tua renda é pingada, diabo, como é que você deve trabalhar? Sem lugar pra renda nenhuma. Mas eu achei que era vantagem de levar você. Eu fico feliz também pelo Cris ter levado isso aí. Não foi o Cris que lhe... Mano, a gente conversando despretesciosamente, falei do Mike Mastery, pô, eu ganhei. Falei, caralho, comemoraram, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter o carro, vai ter. Foi, né, pai? Tanto que o mano não conseguiu dar um primeiro up, né? A carreira dele é muito... O rap é um degrau, tudo é um degrau. Mas a diferença é que os anos de rap, pra mim, anos de... Músicas que emplacam hits têm um tempo diferente. A gente sempre brinca nisso. Ah, dois anos, mas é dois anos em tempo normal, dois anos e anos de rap. Se não acompanhar, vai ficar igual o Cúlio, o cara virou referência mundial pra caralho com um som só. Mas passa a visão. Pra quem não conhece, é legal. Esqueça aí, vai estar aqui. É, Mentes Perigosas. Filhas sonoras, Mentes Perigosas. Fala aí, mas qual foi o dia que você falou assim, pô mano, vou subir outro degrau aqui, vou começar a lançar meus sons, lançar minhas músicas e tal. A transição. Não tô nessa decisão por mim, sacou? Eu fui meio que empurrado a isso. Como eu te disse, mano, isso é um antidepressivo pra mim, sacou? Eu sou um cara que não entrei nesse bagulho com um problema de autoestima. Como vários, sacou, mano? Foi a forma de eu falar, cara, eu sou querido, mano, eu sou visto. E isso me gerou uma gratidão. Isso me gerou uma visão de que eu não posso dar mole nunca. Tá entendendo? Não posso deixar a peteca cair nessa porra, porque foi isso que me salvou. O que eu ia estar fazendo? Tá ligado? É... Jovem, desempregado, de comunidade, o que você vai fazer? Você vai ser criminoso, você vai usar uma droga, você vai fazer os dois, você vai ser criminoso pra usar uma droga. Vou fazer um rap, mano. Igualmente, igualmente, sei de vários, se não é metade, que vai estar te falando a mesma coisa que eu te falei, que faz o grafite, dança o break, escreve um livro, faz o audiovisual, ou não? É isso. Eu tento ser grato. Eu tento ser grato, mas eu não confundi não da pergunta. Meus manos, mano, sempre falaram pra mim que eu era o cara da área que representava todo mundo e que eu era o cara a ser trabalhado. Só que a gente não tinha esse recurso antes. Todo mundo tinha a vontade. Então, quando teve o recurso, os caras meio que me induziram a isso. Como eu te disse, na época, eu ainda tinha autoestima meio baixa e eu gravava melhor track e ficava... Porra, não. Não. Os caras, mano, é isso, é isso. Isso é hit. Eu falei, mano, não é possível. E todo mundo ouviu e falava que tava bomba, tá ligado? E os caras foram me adestrando nesse quesito, mano. Essa é a real. Acredito que nenhum artista bem sucedido é sem assessoria. Entendeu, mano? E a gente não chamava nem de assessoria. É no meu bond. É a minha gang que eu e ela filmamos baseado. Tocado lá no fundo da casa da avó do Tilt, lá. Fazendo uns beats na FL. Os caras meio que praticamente começaram a me obrigar, mano. E sabe? A gente passa isso até hoje, mano. Recente, às vezes. Eu dou uns baques. Sabe, mano? A personalidade é muito volátil, né, mano? A gente tá, vai se tapar, vai se tapar. E aí teve a fase de criança e tempestade, mano. E foi quando eu vi que faço rap há mais ou menos uns 13 anos, mano. E vou te dizer que há menos de um ano atrás que eu vi isso aí que você me falou. A vontade de chegar no topo foi há um ano atrás, sabe, mano? Eu não achei que eu tava pronta até... Tipo, eu vi que tem a possibilidade real, mano. Minha filha nasceu, mano. Caralho, né, mulher? Eu não sei fazer mais nada, mano. Sacou? É meio que isso também. Falei, eu vou pra isso de verdade. É, mano. Eu fui induzido. É o que eu te falo. Eu fui induzido, mano. A indução nem sempre é negativa, né? Eu botei em silêncio com a palavra. Fui induzido. Fui induzido positivamente, mano. Aonde a minha vontade de crescer surgiu. Foram meus amigos que hoje são minha família, sacou? Minha filha. Eu pensava que a criança e a tempestade era ela. Quando eu fui ver, era eu. Foi isso. Eu fui induzido positivamente a expor da melhor forma a minha arte. E tá curtindo os resultados? Tô. Tô. Isso aqui é lento. A gente é impaciente, a gente é imperativo. Como eu te disse, anos de rap. Os anos de rap correm mais rápido. Mas eu acho que quando eu tomei essa noção artística de querer vencer na parada, eu acho que eu me portei melhor perante o microfone, eu me portei melhor perante a câmera. Então eu tô satisfeito pela qualidade atual. Eu acho que a cada trabalho a gente tá superando o último. Eu acho que essa é a meta de qualquer pessoa que faz qualquer coisa. O cara que faz uma casa, o cara que faz um carro, sacou? É superar o último, né, mano? É isso. É, se você se dedica, se você gasta a tua energia com uma parada, depois você se dedicava com as suas vendas, mano. Hoje você continua vendendo, mano. Tô vendendo as suas rimas, tá ligado? Tô vendendo o teu som, entendeu? Sim, é, ainda não tô vivendo de rap, sacou? Ainda faço tatuagem. Quando aperta mesmo, eu pego chocolate, eu vou na pista. Tá ligado? Isso é bom falar também. Eu não tô vivendo de rap. Muita gente talvez não esteja. Pouca gente tá rico nessa porra. Só quem já era rico tá rico. Tá ligado, na visão? É bom falar disso também, tipo... Sim, sim. A galera saber qual é o que é. Pelo chão, né, mano? Não tô vivendo de rap, mano, mas é o que eu tô te falando. É, se eu parar agora aí que eu não vou viver mesmo, tá ligado? Tô trabalhando pra isso, como eu te disse na última. É, não vou parar não. Às vezes, quando você tá muito estourado assim, como artista, cria essa ilusão de que você tá vivendo da parada e tal e tal. É, não vou mentir pra você não. Tem vezes que o maluco me reconhece no trem assim, se sente meio que... Sei lá, não é triste, né, mano? Por que eu tô fazendo essa porra? Mas é o que eu te falei aí. Se você tiver paciência, tu vai entender que é uma etapa, né, mano? É que nem esses caras sempre me falam. Eu sempre me adastro nesse quesito aí. Eu sou impaciente, mas eu sei que o... O fruto é com a sequência da semente, né, mano? Pô, uma vez o poeta DJ Nathan falou uma vez pra mim que a pessoa só vai conseguir viver de rap quando ela vive pro rap, tá ligado? Sim. Então, é isso que tava me faltando, é entrega. Exatamente, mano. Tu chegou num bagulho que eu tava com esse ponto. Foi isso, mano. A entrega, a fase de criança e tempestade, eu acho que foi a minha real entrega, tá ligado? Foi quando eu falei, é isso que eu quero mesmo, tá ligado? Eu sei que eu posso. Vamos lá, represento você, deixa eu ser tua voz, tá ligado? Ó. Então, o papo aqui, cara, tem que ter um frio no meio do papo, tá ligado? Pra quem vem do frio, a galera pede, é obrigação, tá ligado? Pô, mano, eu sou um de beatbox pra caralho, tá ligado? Mas é um amigo depois da edição, ele vai jogar um... Capela? Capela, mano. É aquela, DJ Nathan? DJ Nathan vai fazer um... Fazer um espécie. Passa a moral pra nós aí, mano. Ah, agora? Então. Eu tô aqui na bar, mano. Eu vim tirar minha onda. Eu tô lançando um single novo. Vou gravar o clipe com o Jonga. Daquele jeito, brotou até as mina, mas tudo atriz. Favela vence sem demagogia. Detufou, que rimou, cê gostou, marginou. Quem tá aí de frente pro PC diz ou demorou. A gente improvisa falando, tá ligado? Vai fluindo, vai versando, a mente só trabalhando. Eu vou conversando com você, improvisando. Naturalmente. Aquela coisa quente que vem na mente. Entende? De repente. Fazendo show no Nordeste, que é tão de repente. Vai lá na vinha saliente. Com a mão pra frente, apontando pra gente. É, assim faz rap de repente. Obrigado, minha gente. Uma mensagem inteligente. Que você leve isso pro teu filho, pro teu neto. Sei lá, pro teu avô daqui pra frente. Pra todo mundo que é parente. É, porque é parente. Consciente. É, consciente. Um dente sem dente. Dá um sorriso pra gente. Valeu, mano. Pô, essa ligação, ó. Fala mais pra gente aí. Falou que tá lançando um clipe com o Jonga aí. Fala aí dos lançamentos aí, projetos futuros aí. Então, cara. É, eu acredito muito no trabalho do Jonga. Tem um lance que pouca gente sabe, mano. Que em 2000 e... 2000 e pouco, o Jonga me mandou uma mensagem. Naquela fase que eu tinha cagado pra tudo. E meu Facebook ficou abandonado. Sacou? Ficou um ano abandonado. E ele tinha me mandado uma mensagem. Não era o Jonga ainda. E tipo, ele falou que tinha pegado um beat do Coate e queria fazer um som comigo. E essa mensagem foi ser vista dois anos e meio depois. Pega a visão, ele já era o Jonga. Então... Antes ele era só o Gustavo. Só o Gustavo. Sim. Então, mano. Um bagulho pra mim é muito... Tipo, o cara que acreditou no meu bagulho. Tá aqui comigo hoje. Tipo, numa plataforma. Sejamos realistas. Maior que a minha atualmente, tá ligado? É uma parada muito maneira pra mim. Eu sei que... Sabe qual é aquela coisa comercial, puro marketing. Eu sei que o irmão acredita no meu trabalho. Eu sei que... Ele sabe que eu acredito no trampo dele. Eu acho que isso aí é um bagulho que eu não dá pra encenar, mano. Eu acho que isso deixa a parada sincera, sacou? É... Só o Dubai, né, mano? Você já deve tá ligado. Porra, vi. Ficou maneiro o clipe, mano. A galera do audiovisual pegou firme. O som também é maneiro. É, já gravei um trabalho com essa galera. É a mesma galera que filmou o Prime. Saca esse vídeo? Prime 2. É eu, break, gigante, funkeiro. Duarte. E... Foi foda, mano. A gente tava passando a dificuldade de logística aí. Os caras se habilitaram na hora. E foi bom porque... É... É bom tu trabalhar com uma pessoa que tu já tem a noção do trabalho. Sim, sim. Na qualidade, então deixa tudo mais confortável, tá ligado? Essa música aí, mano, a gente tá apostando aí talvez no meu primeiro milhão, sacou? Não, mano. Individual. Porque a gente aposta muito no trampo do irmão de verdade, tá ligado? Tá ligado o que eu tô te falando? É isso, mano. Uma soma boa. Acho que ninguém deu malha no papo. O beat é do meu parceiro, Urso Beat, tá ligado? O mano é... Vem da vertente do funk, sacou? DJ de baile tá aí, estreando foda pra caralho. Muito bom. E é isso. Esperem o melhor de nós, tá ligado? A gente tá tentando mesmo. E o Furami o Doscão? Qual é dessa parada aí, mano? Furami o Doscão? O Romulo tá ligado já? Então, a gente tá conseguindo armar logística melhor. Furami o Doscão tá começando a sair daquela fase que só acontece. Furami o Doscão só acontece, tá ligado, mano? É uma hora, tipo assim... Sem planejar, vai lá e faz. Não, não. Não é que nem aquilo que... É tipo, é um freestyle gravado praticamente, sacou, mano? Furami é espontâneo. A gente encara como uma oportunidade de escrever fora do nosso cotidinho. Do que a gente costuma escrever, sacou? É mais como fosse um... Pseudônimo, né mano? Um lance pra... Passar uma mensagem mais despretensiosa, assim. E eu acho legal, mano. Acho... Tô gostando muito. É... É uma galera que todo mundo é fã de tudo isso, cara. É o que eu te falo, mano. É muito importante. Tu trabalhar com sentimentos, sacou? Eu acredito que por mais lucrativo que seja, o laço meramente comercial... Nunca vai fluir uma coisa tão natural quanto a... O real, sacou? O real, brother. Aquele mano que tá com tiro ali no dia a dia. Dando mortal pra trás na porta dele dentro. Aí, eu já falei, como começou o Furami o Doscão, cara? Então, cara... Vamo lá. A gente viajou pra Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu viajei, fora do estado, pra fazer rap. Primeira vez que eu andei de avião também. É mesmo? Por causa do rap que foi fora. Que maneiro. Comia aqueles... Jujua, aquela batatinha... É, foi assim, a gente... Tem um contato, né? Como eu te disse. Foi todo mundo pra BH na mesma época. Cris é de lá, Clara é de lá. É porque o Xamã e a Clara ainda não tiveram o tempo de tá nas músicas. A ideia original, Cris e Clara também são. Sacou? Clara Lima, Xamã. Não, o Xamã, né? O Cris tá presente pra caralho. Sempre que dá. É o Xamã e a Clara. Toma o corre deles também, a gente entende, sabe? Mas eles são do grupo. E foi esse lance, mano. Eles receberam a gente. A gente ficou no hotel. Alopramo. Tiramos o colchão de um quarto. Juntamos tudo num quarto. Só pegou uma cadeia, tá ligado? E aí a gente cismou que ia escrever uma música no dia, né mano? Foi. Foi. E aí a gente ficou todo mundo tomando banho de piscina e deixamos ali pé trancada no quarto fazendo beat. E aí saiu Vegano. Não. Saiu Bangkok, eu acho. Bangkok foi a primeira que gravou lá ainda. Foi Bangkok. É, mano. Porque Vegano é que vocês conhecem. Vai sair um próximo pela Piné, pô, nós temos quase um EP. É mesmo? É o que eu te digo. Tem a Glock, tem quase um EP, mano. É o que eu te falo. É o que eu te falo. Nosso estúdio é confortável, sacou, mano? A gente chama Família Arva Doce porque a gente é isso aí. A gente abraça mesmo. A gente vai ser uma família. Onde a gente chegar a gente vai deixar todo mundo à vontade. Vai falar que é o trem mesmo e pá. E porra, senta aí com nós, mano. Bebe aí que essa porra é supérflua e fé. Então eu acho que é isso que faz o bagulho fluir. E a galera se sente à vontade no estúdio. Manda mensagem e liga. Ué, mano. Tô de boa aí, pô. Vou aí. Vamos gravar. Vem. E aí quando vê todo mundo é bom e faz o bagulho, tá ligado? E fica de verdade. Fura mil doscão. Eu só tenho isso pra te dizer. Eu confio muito no meu time. Puta que pariu. Sem neurose. Vai ter o... Não. Vai ser... Esse mesmo? É o PP não. Vai ser esse mesmo, né? Porra. Caralho. Fura mil é foda. Então passa uma mensagem para os menores que estão seguindo o caminho. Tu vira lá atrás e querem chegar onde tu tá agora. Passa uma visão aí pra senão... Hum... Deixa eu ver. Minha dificuldade maior. Vou tentar passar uma visão assim. Tenta entender o mercado, mano. É um mercado. Sim. Você agora tá fazendo despretensiosamente. Você ama o bagulho. Você ganha um boné, você ganha uma camisa, sabe? Tá, mano? Eu tô sendo talvez... Eu não tenho um jeito leve de passar nenhuma mensagem, sabe? É pra correr, mano. Talvez eu esteja sendo meio... Meio forte assim, sabe? Meio duro. Mas é isso, mano. É... Um boné e uma camisa é bom agora. Enquanto você não tem um filho. Enquanto você mora com seus pais. Você não paga uma conta. Não, é o que eu tô falando. Não tô menosprezando. Isso é a fase da idade. Você não é obrigado a ter dinheiro pra fazer isso. Mas... Você quer tá fazendo isso daqui a quantos anos? Você espera alcançar com essa porra. É uma coisa que eu aprendi muito com a minha produção. Como eu te digo, mano? Eu chamo de asas, mano. Minhas asas. Como eu aprendi com as minhas asas, mano. É... Não adianta tu tentar... Tu tem uma piscina pra fazer um clipe agora. Com você molhando na boia. Não adianta, mano. Tu sonhar de botar um golfinho pulando. Sai na sereia. Tá ligado, mano? É isso. Isso é um passo bom, mano. Entenda o mercado. E comece... A pensar em coisas. Programar coisas. Dentro da sua possibilidade. Sacou, mano? Corra atrás. Sacou? Pesquise. Quem tem esse carro pra me emprestar. Quem tem a espada de samurai. Qual minha amiga que é a mais gostosa que pode... Fazer essa figuração aqui bela, sensual do meu lado. Tá ligado? É isso. O nosso maior que é a piada. Tente ir onde a tua mão alcança. E tente entender o mercado. Eu sei que essa parte no começo é muito difícil. Eu tô falando porque eu não entendi. Tá ligado, irmão? O... Não vou te dizer. O começo é o essencial. Sacou? Tu não vai bater milhão de começo. Mas se você for bem visto por quem viu, mano. Entendeu? É isso. Entender o mercado e... Seguir os passos possíveis. Seguir os passos possíveis. Antes de ter sonho. A gente sonha, né? Sonho é bom, mano. Vai seguir aquela ideia sabendo que queria que fosse outra. Mas faça. Faça da melhor forma possível. O mais sincero possível. Entendeu? A minha mensagem é essa. Sinceridade. Compreensão do mercado. Compreensão dos seus limites. Ferro. Acha alguém de confiança pra te ajudar. Sozinho tu tá fudido. Ferro. Então vamos lá. União. Entender o mercado. E... Atenção às suas possibilidades. Sacou? É isso. Então, pra finalizar, eu queria pedir aquele mortal pra trás. Que eu tô ligado que o teu craque no mortal pra trás, mano. Porra, mano. Eu vou te falar. Hoje não vai rolar. Hoje não vai rolar. Hoje não vai rolar. Por quê? Hoje não vai rolar. Então, hoje eu estou com o meu amigo Johnny. Conhece o Walker? Andarei, tá ligado? Que o Walker tá dele, mano. Não. Continua. Tá ligado? Pique. Straight up. Então, não. Hoje não vai rolar. Não tô com o meu tênis da mortal. Valeu. Talvez vocês vejam. Mais uma hora aí pra frente. De repente, quando eu perceber, já será tarde. Já é, mano. Valeu. Tamo junto aí. Obrigadão, hein? Tamo junto, bruxo.